Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre qual a diferença entre prolabore e distribuição dos lucros Uma dúvida muito frequente nos escritórios de contabilidade Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no canal E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil e empresarial é grátis Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E segue aí no Instagram, arroba contabilidade tv e Bom, vamos ao que interessa que é falar sobre o tema central Quando chega a hora de remunerar os sócios do empreendimento Sempre fica aquela dúvida na cabeça Eu vou pagar prolabore ou eu vou distribuir os lucros? É uma dúvida muito frequente que os empresários, microempreendedores Vêm com ela no escritório de contabilidade E assim, cada modalidade tem seus prós e contras E você pode, inclusive, realizar o pagamento das duas remunerações Tanto o prolabore como distribuir os lucros E cada uma respeitando suas próprias regras Para tirar qualquer dúvida que você ainda possa ter a esse respeito Eu resolvi explicar como que funciona cada tipo de remuneração E como você pode aplicá-la aí na sua empresa Então vamos esclarecer o que é o prolabore E o que é a distribuição de lucros A diferença de cada uma delas E qual que vai ser o melhor para a sua empresa Vamos lá primeiro falar do prolabore Muita gente pensa que prolabore é o mesmo que salário Muita gente pensa que prolabore é a mesma coisa que salário Só que é o salário do dono, o salário do sócio De uma certa forma, podemos pensar assim mesmo Até que está certo Mas é uma visão muito superficial Ela vai além disso A verdade é que ele é pago aos sócios Que efetivamente trabalham na empresa Exercendo atividades de gestão, por exemplo De administração, por exemplo Enfim, o prolabore tem que ser para o sócio Que ele realmente trabalha na empresa Sendo assim, ele é pago mensalmente E consta na folha de pagamentos do empreendimento Sendo obrigatório, já que é a remuneração Por um trabalho realizado Então o prolabore torna a repetir Tem que ser apenas para o sócio Que ele realmente trabalha na empresa Se o cara não trabalha, aí não é prolabore Entendeu? Aí já não é prolabore E para que a empresa possa pagar o prolabore Este deve constar no contrato social da organização Assim como as atividades exercidas pelo sócio E o valor pelo qual ele será remunerado O ideal é que a remuneração seja compatível Com a prática do mercado Para que é a posição que ele ocupa Entendeu? Então o ideal vai ser que a remuneração seja compatível Com o que é praticado no mercado de trabalho Não é porque o cara é sócio E executa a administração Não que ele vai ganhar rios de dinheiro Dando prejuízo para a empresa Não! O ideal é que o prolabore seja equivalente Ao que um outro administrador Ou um outro gerente Receberia fazendo a mesma função Por exemplo, se você tem um sócio Que é diretor financeiro da empresa Ele deve ter um prolabore compatível com o salário Que um diretor financeiro recebe em outras empresas Do mesmo porte e segmento de atuação Dessa forma você evita qualquer tipo de problema fiscal e tributário E ainda continuando sobre o prolabore São cobrados o imposto de renda Segundo a tabela do imposto de renda Limite de 27,5% E o INSS também Segundo a tabela própria do INSS Que o limite é de 11% E a contribuição previdenciária patronal 20% E não são pagos férias Ou 13º salário para estes sócios Agora, vamos falar um pouquinho aí Sobre a distribuição nos lucros Também chamada de distribuição de dividendos Esta modalidade de remuneração É aplicada aos sócios investidores Isto é, aqueles que não trabalham na empresa Mas tem capital investido nela O valor pago é sempre proporcional Ao capital social que cada sócio Detém sobre o empreendimento E assim gente A distribuição de lucros Ela é sempre paga ao final de cada exercício E se somente se houver lucro líquido Então tem que ter lucro líquido Para poder distribuir lucros Caso contrário Os sócios não são remunerados E outra coisa que impede A distribuição de lucros É se a empresa tiver débitos com INSS Ou imposto de renda Aí não dá para fazer a distribuição de lucros E assim Ao final do exercício A empresa calcula o lucro apurado E decide qual parcela será distribuída E qual será reinvestida no empreendimento Qual será reinvestida aí na empresa Então é possível que 100% dos lucros Sejam distribuídos E no entanto Não é recomendado Pois o capital da empresa deve crescer Para que ela possa expandir seus negócios Então se quiser Dá para distribuir 100% do lucro Mas nunca é recomendado Por causa que Tem que estar sempre reinvestida na empresa Para ela poder crescer Mas assim Só estou dizendo que é possível Você distribuir 100% do lucro Se quiser E beleza Tranquilo Então assim A pergunta é Qual que é melhor? É o ProLabore Ou a distribuição de lucros E dividendos A verdade é que não existe Uma modalidade melhor Na minha opinião Não existe uma coisa melhor Mas sim duas situações distintas São duas situações diferentes Um sócio que recebe o Labore Pode perfeitamente receber a distribuição dos lucros também Até mesmo as empresas enquadradas no Simples Nacional Podem realizar a distribuição dos lucros Desde que tenha o livro caixa E escrituração contábil em dia Afim de comprovar a geração de lucro no período Então não tem assim uma modalidade melhor ou pior O que tem são situações diferentes O sócio que trabalha na empresa Ele recebe o ProLabore Aquele que não trabalha Ele pode estar recebendo a distribuição de lucro Mas também o sócio que trabalha Ele pode também receber o ProLabore E uma distribuição de lucro Então não tem o melhor nem o pior São situações distintas O que é melhor realmente É você não exagerar no ProLabore Na retirada de ProLabore E também não exagerar Na retirada de distribuição de dividendos Por causa que Boa parte do lucro Tem que estar sempre sendo reinvestido na empresa Para ela poder crescer E poder subir aí No mercado Belezinha? Tranquilo? Se ainda assim ficou alguma dúvida Mande um e-mail para a contabilidade TV Abootemail.com Vou ter o maior prazer em responder Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima aí Clica no botão inscrever-se no canal Para se inscrever gratuitamente É muito fácil e gratuito Com apenas um clique Você tem acesso a várias questões comentadas Exame de ciência Concursos públicos E teorias Para poder estudar e aprimorar o seu conhecimento Fé em Deus E até o próximo vídeo Fui!